Você sabe onde a gente conhecia muito, cara? Queria você virar a caridade de testemunha. Você ia muito com a jogolina num pagode que tinha nos filhos num Kojak, lá no Gênero. Então você ficava naquele churrasco ali... Não foi, pode ser no Kojak. Pode ser no Kojak. Pode ser no Kojak.